Há muitos anos passado na cidade barramança Amor, trava um fazendeiro por nome Quirino França Tinha uma filha sorteira que se chamava Constância Namorada do Paulino desde o tempo de criança Pensava de se casar, tinha bastante esperança Paulino é apaixonado pela morena de trança Quando foi um certo dia com trança de São Paulino Eu acho que já é tempo de unir o nosso destino O moço criou coragem e foi falar com seu querido Mas ele a respondeu com cara de assassino Minha filha é pra casar, mas é com o moço grampito Não casar com o pé rapado, os papéis eu não assino O fazendeiro que inoou, mirro e perigoso foi Seu homem de dinheiro fez um plano temeroso Perseguiu o pobre moço tão liar e amoroso Mandou prender o Paulino como fosse um criminoso O pobre moço coitado foi ficando desgostoso Morreu sem perder o crime Por ter um choque nervoso Dava pena de se ver a pobre moço E moça reclamar já Morreu o meu amor Ai de mim o que será? Não me casei com Paulino Não me casei com Paulino Com outro eu não vou casar Paulino você vai embora Sobre eu não vou ficar Foi até no cemitério Seu enterro acompanhar Pra ela representava Que ele ia ressuscitar Na noite do mesmo dia Que o Paulino se portou Com trança desesperada No cemitério voltou Ferramenta e veneno Consigo ela levou Desenterrou o Paulino E o gueneno ela tomou De dentro da sepultura Dois cadáver ali ficou Foi um gol Mansinho de amor De dois coração que amou